Salve, salve rapaziada! Beleza? Galera, é o seguinte, depois de mais de dois meses, hoje finalmente vou revelar pra vocês o meu novo projeto aqui no canal. Só um resumo aí pra quem tava por fora, eu acabei vendendo aquele meu Eclipse 95, ele tava todo customizado né, tinha bancos concha, 104 pontos, tinha volante, manopla. E se eu tô fazendo esse vídeo é porque deu certo a compra do outro carro, mas pode ser que alguns de vocês não vão entender muito bem essa troca. Por isso eu recomendo você assistir o vídeo até o final pra você entender perfeitamente o motivo dessa troca. Só antes, confere o vídeo do carro novo e depois eu explico pra vocês no detalhe. Se liga aí! É o Brian! Sim rapaziada, o Eclipse tá de volta aqui no canal, mas não cara, não é o mesmo carro. Olha bem o para-choque dianteiro dele, os faróis, repara bem no retrovisor, sim galera, eu consegui encontrar um legítimo Eclipse 98 cara. Sim, aquele mesmo carro que tinha no Need for Speed Underground 2. Lembra que eu falei que vocês iam ficar meio confusos achar que é o mesmo carro né mano? Porque é um Eclipse vermelho. Quando eu falei pra vocês cara, que o meu sonho era ter um Eclipse vermelho, eu não tava de brincadeira. Eu acho muito bonito esse carro mano, com esse body kit e esse aerofólio eu acho lindo demais. Eu tenho um sonho cara, de ter esse carro na vida real. Eu quero um vermelhão, sabe, um vermelhão top meu, um vermelhão Ferrari. É que naquela época né mano, não tinha verba o suficiente pra comprar um Eclipse nesse estado. Hoje graças a Deus consegui encontrar essa relíquia e eu não pensei duas vezes mano. Vendi o outro, investi uma grana e peguei um legítimo 98. E tem mais um detalhe tá, eu acabei descobrindo que esse carro no Brasil é muito raro. Por quê? Não veio muita importação do 98 pro Brasil. E os que vieram, a maioria não tem teto solar. E esse como vocês podem ver, ele tem teto. Bancos de couro também, mano olha o painel dele velho, todo original. Que coisa linda né? Quando eu comprei ele, eu até já sabia que Eclipse 98 com teto é difícil de encontrar. Mas eu tô participando de um grupo de Eclipse, postei foto dele lá. E muita gente me falou que Eclipse vermelho com teto 98 é raríssimo de encontrar no Brasil. Eu chuto cara, se tiver 10 Eclipse 98 com teto no Brasil, é muito. À venda então você não vai encontrar nenhum. Eu mesmo sou um exemplo né, procuro Eclipse há muito tempo e naquela época eu só acabei encontrando o 95 né, vermelho com teto. Agora esse não cara, esse é o legítimo 98 mano. Olha que coisa linda. Agora vamos lá que eu vou contar um pouquinho aqui sobre o carro né, mostrar os detalhes. Mas resumindo, esse carro ele tá praticamente original. As únicas modificações aqui são as rodas né, suspensão e no motor eu coloquei um alívio do turbo só. O resto ele é completamente original cara. Para-choque, aerofólio, retrovisor, tudo original. Dá pra acreditar que esse carro tinha esse design lá em 98? É sacanagem né mano, o bagulho é bonito demais. Olha essa traseira rapaziada, o que que é isso mano? Galera, isso aqui é sonho realizado mano. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, que acompanha também lá no Insta. Se não fosse por vocês mano, nada disso seria possível tá? Eu agradeço cada um de vocês aí, adeus também, por tá dando essa oportunidade né cara, de eu realizar um sonho que eu tinha desde criança. Agora vamos lá, vou contar agora os detalhes do carro. Primeira coisa, rodas. Essa aqui é a famosa TE37. Lembra que eu falei pra vocês que eu sempre quis uma TE37 branca? Pois é mano, é essa roda que eu sempre quis. Só que elas não são originais né, obviamente. Aqui no Brasil é muito difícil de encontrar as originais. Essa aqui eu peguei da marca GT7, aro 18, tala 8. Mano, ficou perfeita no carro cara, perfeita. A intenção na verdade era pegar umas da rodeira, que era tala 9,5. Eu cheguei a fazer um teste lá no Estopa, em Osasco, só que eu achei que a roda ficou muito pra fora. Aí ele explicou pra mim que ia precisar fazer offset e tal, ia dar bom trabalho mano. Aí eu acabei ficando com essa GT7 mesmo. Vocês já perceberam né, coloquei o adesivo aqui cara, do Paul Walker, no mesmo lugar que tava o outro Eclipse. Pois é mano, não vou mentir não cara. Depois que eu vendi aquele carro, tipo assim, bateu um desespero mano. Eu falei, caraca velho, vendi um Eclipse. Será que eu vou conseguir comprar outro? Mas graças a Deus eu consegui né cara. E se não fosse também cara, pro Glauber, que era o ex-on desse carro aqui mano. Nossa cara, nada disso seria possível. Então eu quero aproveitar e mandar um salve aí pro Glauber. E mano, vocês veem a garagem do Glauber, vocês vão ficar loucos. Ele tinha um outro Eclipse que eu devia ter gravado pra vocês. Era um carro também 100% original, só que era de 95. Além dos Eclipse, ele tinha também Honda Civic, tinha um 350Z. Mano, eu mosquei velho, eu devia ter feito um vídeo aquele dia. Mas eu fiquei tão ansioso cara, tão ansioso que eu acabei nem fazendo vídeo nenhum. Então, mosquei né galera, mosquei. Mas talvez numa outra hora, se eu for pra lá, talvez eu gravo. Continuando aqui, quais são as diferenças do 98 pro 95? Vamos lá. Primeira coisa, os faróis. O farol do 98, ele é mais curtinho. O design dele aqui no final era diferente, tá vendo? Tem essa curvinha aqui e tal. O do 95 era mais compridinho, acho que ele vai até aqui mais ou menos. Para-choque né, outra coisa também que é diferente desse carro. Vocês lembram que no Eclipse 95 eu cheguei a comprar um para-choque parecido com esse. Porém, aquele lá era uma réplica né, era de fibra e tal. Depois que eu olhei isso aqui, eu percebi que não estava muito parecido. Outra coisa diferente né, são os retrovisores. Esse aqui do 98 cara, ele é bem maior. E uma curiosidade é que não é todo Eclipse 98 que tem esse retrovisor. Eu falo assim, lá na gringa por exemplo, os Eclipse 98, 99, eles continuaram com os retrovisores do 95. Aqui no Brasil que eles vieram com esse aí. Na primeira vez que eu vi cara, eu confesso que não gostei muito. Mas depois que eu fui usando e tal, eu percebi que esse retrovisor é infinitamente melhor que o outro. Não, repara bem cara, no campo de visão que você tem. Eu acho que esse espelho aqui cara, se pode dar quase dois do outro, é muito maior mano. E depois de alguns dias eu acabei gostando mais ainda, porque eu notei que ele é parecido com o retrovisor do Supra. Eu vou até colocar uma foto aí para vocês verem mano, eu pelo menos achei bem parecido. Não, nada a ver irmão. Outra coisa que esse carro também tem de diferente do 95, é a saia lateral. Do 95 aqui, ele tem tipo uma caidinha para dentro. Tipo assim, ele não é 100% reto igual esse aqui. O para-choque traseiro do 98 também é diferente. A luz de ré. Aerofólio também, né, do 95 ele é mais baixinho. Mas aquele meu já tinha o aerofólio do 98. Por isso que aqui na traseira talvez, vocês não estão vendo tanta diferença assim, né. Ah, um outro detalhe. A lanterna traseira. Os Eclipse 98 aqui do Brasil, vieram com uma lanterna também diferente lá da gringa. Aqui no cantinho, ele é mais alaranjado. Mas vocês estão percebendo aqui? O meu não está assim. Essa lanterna é do 95. Então é bem provável que alguém lá atrás, né, não gostou das lanternas do 98 e colocou da 95. Ó, lembrei de mais uma coisa que o 98 tem e que o 95 não tem. É isso aqui. Ele tem uma luz de seta no paralama. Olha isso aí. E você acha que para por aí? Não, mano. Lá dentro também tem uma diferença. Dá uma olhada no painel desse carro. Estão conseguindo ver a diferença já? É na cor, rapaziada. O painel do 98 é preto. O do 95 era cinza. Deixa eu mostrar para vocês, mano. Olha só isso aí. O painel está 100% original, rapaziada. Nunca foi pintado. Não tem um furo de relógio. O banco está muito conservado, inclusive, mano. Olha isso aí. Está tão conservado que eu estou achando que foi trocado, mano. Porque está muito novo. Teto solar, cara. Funciona perfeitamente. Quando eu comprei, não estava funcionando, tá? E eu acabei consertando em casa depois. Isso aqui também, galera, é muito raro de achar. O meu outro não tinha. Até uma cortininha, né? Mas assim, galera, é um carro de praticamente 25 anos, né? Ele ainda tem alguns detalhes para ser feito e tal. Como forro do teto. É uma coisa que não veio muito legal. Eu vou mandar fazer um novo. Tem umas manchinhas no parabrisas e tal. Mas é coisinha simples, né? E agora eu comentei que foi eu que consertei o teto, né? Pois é, mano. Teve um dia lá que eu peguei e desmontei ali. Remontei tudo e voltou a funcionar. Os retrovisores também não estavam funcionando. Eu desmontei e religuei. E voltou a funcionar. Deixa eu mostrar agora para vocês o porta-malas, né? Já tem uma sonzeira, fi. É. Eu nem sei que falante que é esse, mano. Falcon. É um falante antigo, né? Mas é que quando eu fui comprar o carro, o cara perguntou. Tem um som aí, você quer? Peraí, demorou, mano. Não é muito forte, cara. Mas o som tem uma qualidade absurda. É porque além desses falantes aqui, ele tem o alto-falante aqui do lado e lá nas portas também. Então se for ver, ao total dá seis alto-falantes. Então a qualidade de som é muito boa. Olha isso aqui, galera. Mano, redinha de compra. Isso aqui é outra coisa que eu não tinha no meu outro Eclipse. Só não vou conseguir mostrar o step para vocês, mas puxando aqui, tem o step, macaco, essas coisas. Aliás, o macaco está aqui, né? Acabei comprando o macaco hidráulico porque o original do carro não veio. Uma coisa que está faltando é o tampão. Mas isso aí eu quero comprar, tá? Aliás, estou procurando. Só que quem tiver, chama ela no Insta. Uma coisa que eu fiz em casa também é colocar esses armotecedores novos, né? E vocês acreditam, cara, que isso aqui é da Fiat Doblô? Mano, deu certinho. Só foi trocar o parafusinho aqui, mas o resto foi só encaixar. Eu ia mandar um salve agora para o cara que me explicou aí como fazer esse esquema, mas eu acabei esquecendo o nome dele. Bom, vamos agora para o motor, né? O coração da máquina, rapaziada. Tá aí. É o mesmo motor do outro, tá? 4G-63 2.0 Turbo de fábrica. Mas como vocês podem ver, né, mano? Esse aqui tá em excelente estado, cara. Mano, olha a conservação desse motor. Ele tá assim porque, na verdade, o antigo dono, ele praticamente refez toda essa parte aqui lá no Cesar Mazzocato. Ele trocou muita peça nesse carro. Mano que eu não tô com a lista aqui, mas eu sei que ele gastou, beirando, mais de 30 mil lá. Só uma coisa que eu acho que o ex-dono, o Glauber, devia ter feito é pintar isso aqui, né? Eu, pelo menos, não achei que tá muito bonito. Tem umas manchinhas de óleo antiga aqui, né? Isso aqui não é de agora, pessoal. Isso aqui é um vazamento que tinha antigamente, mas já foi resolvido. Mas então, o pessoal pinta muito isso aqui de vermelho. E não fica feio, tá? Não fica chunado. Eu, particularmente, gosto bastante e quero fazer. Mas agora aqui, a respeito de modificação. A única coisa é o alívio. Eu mandei o Cesar Mazzocato instalar no dia que eu fui lá fazer uma revisão no carro. Porém, o alívio antigo, né, o original do carro, tá lá em casa guardado. Tanto isso quanto as rodas, pessoal. Eu não falei pra vocês, né? Mas esse carro vieram com as rodas originais do Eclipse 98. Eu vou até colocar umas imagens aí agora pra vocês verem como que é o design dessa roda e tal. Mas é aro 16, acho que deve ser tala 7 ou tala 6, não sei. É uma roda bonita, cara. Mas vocês estão ligados, né, mano? Eu sempre quis a TE37 branca. Então, se for ver, cara, esse aqui é o setup dos noções, mano. Eclipse vermelho, 98 legítimo, TE37 branca. Eu acho que eu não mostrei a quilometragem, né? Mas ele tá com 85 mil quilômetros, pessoal. Esse carro aqui, ele marca quilômetros, tá? É uma outra curiosidade. O Eclipse 95, pra quem não sabe, ele marca em milhas. Então, essa é uma outra vantagem também do Eclipse 98. Mas finalizando aqui sobre o motor, né, 4G63, 2.0 turbo. Mesma cavalaria do outro, né, 213 cavalos. Ele é a gasolina. E ele faz mais ou menos de 8 a 9 na cidade. Se for ver, até que é um carro econômico, né, cara, pelo motor dele. E quase que eu me esqueço, tá? Esse aqui ainda é um GST. Então, ele ainda é tração dianteira. Por enquanto, por enquanto. Porque se eu encontrar alguém vendendo um kit aí barato, eu tenho coragem de deixar ele 4x4. Vocês agora conseguiram entender o motivo de eu ter vendido aquele outro Eclipse 95 pra pegar o 98? Vocês viram que realmente tem muita diferença, né? E eu acho que aquele carro também tava muito modificado na parte interna. Tinha muita coisa ali que era irreversível. E era coisa que tava incomodando, tá me entendendo? E pra deixar aquele carro full 98, o kit completo, original... Vocês não tão ligados, galera, mas hoje em dia é muito caro. Um para-choque desse aqui, original, a galera tá vendendo na faixa de 4 mil reais. Então, você imagina os dois para-choques, né? Saia lateral, retrovisor... Ave Maria! Acho que agora pra finalizar, né, só falta dar uma voltinha com ele, né? Então, vamos lá, mano. Fechar o capô aqui, fechar o porta-malas. E bora dar uma voltinha de Eclipse 98. Ó, a primeira coisa que eu vou mostrar é isso. Deu pra ouvir, né? Ela foi muito alta, né? Mas é o alívio. Ó. Acho que agora deu pra ouvir. Sobre potência, o que eu achei? Sendo bem sincero, aquele meu outro 95 tava mais forte. Por que eu acho isso? Eu já dei umas esticadas com esse carro, né? E aquele meu, mano, cantava pneu de segunda e terceira, tá ligado? Então, eu acho que aquele carro meu devia estar com mais pressão no turbo. Pelo menos o Cesar Mazzocato acha isso, né? Porque aquele carro meu não tinha muita modificação de motor, né? Praticamente só escapamento, né? É, filtro... Não tinha muita coisa assim pra dar tanta potência. Então, eu acho que devia ser a pressão do turbo. Depois que eu vendi aquele carro, mano, vocês não têm noção como que eu senti falta, como que eu me arrependi, tá ligado? Porque eu fui vender lá no Paraná. Olha a loucura. Levei o carro lá. Mano, o cara é uma mente boa, comprou o carro, pagou certinho. Mas, mano, é arrependimento, hein? Acho que depois que você conhece o Eclipse, cara, dificilmente você vai querer outro carro antigo, né? Fala assim, pra quem gosta desse estilo de carro, né? Não é um carro tão caro, é um carro divertido, um carrinho até que forte. E a manutenção também não é tão cara assim comparando com outros carros. Uma coisa que eu acabei de lembrar, de mostrar pra vocês, que também é diferente no 98. Deixa eu ver se dá aqui, vai dar pra vocês verem, mano. Eu vou ligar o som, ó, coloquei aqui no USB, e a antena lá atrás levanta sozinha, mano. Ela é automática, tá ligado? A do 9.5, a antena é manual. É uma coisa simples, né? Mas é um diferencial também da 9.8. Ó, já que eu liguei o som, né? Vou mostrar pra vocês. Uma coisa que eu lembrei agora. Cara, eu comprei uma Eclipse novamente, e o da hora é que o Eclipse voltou, né? Na saga Need for Speed, vocês viram, né, rapaziada? Deixa aqui nos comentários mais ideias de vídeos pra eu trazer do Eclipse pra vocês. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês comentem é o seguinte, o que vocês achou dessa nova aquisição? Valeu a pena ou não ter vendido outro e pegar um outro Eclipse da mesma cor? Deixa aí nos comentários. É, mano, quando o cara gosta, velho, não tem jeito, mano, não tem jeito. Vamos nessa, então. Valeu, até mais e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.